Para aqui quero ouvir primeiro, primeiro, agora te ando ao gato. Algumas palavras de elementos que estão aqui, Ana, Ana vem cá, Ana, vem cá, vem cá falar. Ana Mota é uma loucura o que estamos todos a sentir aqui, Ana. Loucura total, isto dá a volta, dá a cabo do nosso coração, o canto de vitória eles mereciam. Foi este ano passado a primeira. Lindo, Ana Mota, vamos falar com a Mariana. Mariana, onde é que está? A Mariana que viveu aqui esta partida até o último segundo. Mariana, vem cá Mariana, 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 anda cá Mariana. Mariana, vem cá Mariana. Fala comigo Mariana, como está esse coração, anda cá Mariana. Diz lá Mariana. Opa, eu não quero falar. A Mariana que viveu até o último segundo, conta lá Mariana. Foi bem, emocionante mesmo, muito emocionante. E finalmente vimos à primeira. Muito bem Mariana. Luís, até o Luís Marreco está aqui a curtir. Luís Marreco, conta lá. Somos campeões. Porto e Mané, sou o campeão nacional. Subimos à primeira divisão. Não há nada. Mateus, Mateus, anda cá Mateus. Conta lá Mateus. O que é que estás a sentir com esta divisão primeira? Alegria. Muita alegria, muita felicidade. Como é que foi sentir e viver aqui ao vivo este jogo? Foi bom. Foi bom. Miguel, Miguel, anda cá Miguel. Conta lá o que é que estás a sentir neste grande momento. É alegria, paz e amor e rumo à primeira divisão. Força para ti, menino. Força para ti, menino. Ninguém nos para. Ninguém nos para. A subida à primeira divisão. Zé, fala-me lá do que foi esta sensação. É um orgulho. É um orgulho muito grande. É um orgulho muito grande. É um ano de trabalho recompensado nestes segundos. Após aqueles 17 segundos fatídicos, hoje é uma emoção, uma enorme alegria. Estamos todos felizes e acho que merecemos. É merecido porque o Timão merece ou o Algarve merece. Muito bem. Obrigado por estas palavras. Vamos falar com a mãe do Fábio Semedo. Com a mãe do Fábio Semedo que está aqui. Anda a falar comigo. Anda a falar comigo. Mamã, conta lá que sensações, que emoções nesse coração. Muita emoção, muita emoção. Fiquei muito feliz com o meu filho ter subido. E o teu filho marcou dois grandes golos. Estou dois grandes golos. Estou muito feliz. Estou contente. Mamã, conta lá como é que foi sentir estes segundos finais em que estávamos à espera. Coração quase a saltar do corpo. Estava quase a sair. O bobo estava a sair para fora. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe do Fábio Semedo que viveu ao máximo este jogo e esta vitória categórica do Portimonense rumo à primeira divisão. Vamos falar aqui com o pai do Ricardo Páscoa que está ali a vibrar com esta vitória também do Portimonense neste jogo absolutamente louco da equipa do Portimonense. Está à espera, naturalmente, que se cheguem até aqui ao posto de reportagem. O staff, os jogadores do Portimonense, venham falar connosco. Depois deste feito, nós dissemos que nós acreditávamos, que estávamos com a fé no máximo. Nelson, anda cá, Nelson. Anda cá, Nelson, que desta vez vais falar comigo. Está a chegar, está a chegar toda a estrutura do Portimonense para levar ao vasto auditório da Alvaro FM as suas palavras. Nós fazemos da imagem, aliás, fazemos do som aquilo que é a nossa emoção. É através do som que levamos. André, anda cá, André, fisioterapeuta do Portimonense. André. Os campeões, nós merecemos isto. Estamos tudo contra todos. E em três últimas circunstâncias sobrevivemos até o fim. Lutámos até o fim. Nós somos os merecidos. Campeões. Nelson, Nelson contra o Portimonense. Campeões. Campeões. Portimonense. 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 Loucura total, o Nelson. Vem aí o Pedro Moreira. Vem o Fábio Semedo. Anda cá, Fábio. O Fábio arrancou uma chuga. Tana hoje. Sensacional do Fábio Semedo. A loucura total depois deste jogo. Oh, Pedro Moreira. Anda cá, Pedro. Anda cá, Pedro. Anda cá, Pedro. Esta subida é para ti, amigo. Obrigado a todos. Aqueles que nos apoiaram 10 velozes. Obrigado grande à minha família. Porque foi cinco anos de sacrifício. Esta vitória é a todos nós. Os estão aqui. Os não estão aqui. E acreditem. Quando vocês querem, o impossível acontece. E aqui ficou a prova. Contra tudo e contra todos. E estamos juntos até o fim. Grande Pedro Moreira. Fábio Semedo. Que grande jogatana de Fábio Semedo hoje. A segurar a equipa. A marcar dois golos. E com a tua meia a ver. A tua namorada a ver. Conta lá. Que sensação maravilhosa de subir à primeira. É a única. É a única. Trabalhamos para isto. Já estou aqui há dois anos. Já tentado estar por isto. E é um orgulho para mim. Conseguir ajudar Portimon a ter o futsal na primeira divisão. E a seguração nos segundos finais que nunca mais passavam. Foi difícil. Foi difícil. O que estou. Estávamos mais lá do que cá. Mas fizemos o nosso trabalho aqui. E agora é desfrutar. Bora lá. Vamos curtir. Vamos partir tudo. João Paulo. Anda cá. Venham todos. Venham todos. Venham todos. Porque nós todos estávamos aqui. João Paulo. Tu disseste no sábado. Tu disseste no sábado. Tu foste profeta. Conta lá João. Eu senti isto. Se tivermos alguma estrelinha que a gente está lá em cima. E como eu te disse. Os outros anos. A gente começou muito bem. Acabamos mal. E se a gente começou mal. E vamos acabar bem. Eu disse. E é assim. Agora é fácil até. Olha. Não sei. Até morrer. Conta lá. Os segundos finais. Que loucura. O coração a saltar do corpo. Com o tic-tac. Que nunca mais acabava. É verdade. Eu não fui feito mais estas coisas. Tem muitos nervos. Já está. Já está. Já está. Meu fute. Já está. Só Paulo. Obrigado. É uma equipa inteira. Mas há aqui jogadores que desde o primeiro minuto estiveram. E que foram lenfando porrada após porrada. Com segundos finais a roubar-vos a primeira. É mais que justo sentirem isto. Alguns colegas meus. E eu. Quatro anos. Mister. Comissão técnica. Quatro aninhos. Até antes a subi divisão. E agora aconteceu. Isto. Agora daqui para a frente. Vamos ter que pensar com o cabecinho. O que é que vai acontecer. 29 vitórias. Foi uma época incrível. É mais do que justo este fim. A melhor vitória de sempre. O melhor campeonato de sempre. E deu fruto. Grande João Paulo. Vai lá. Vai lá para a festa. Marco. Conta cá. Marco. Conta lá. O que é que a asseguração está a sentir. Que loucura. É um momento único. Nós esperamos. Não estávamos à espera. Depois de termos conseguido. Em casa. Até facilitar. Conta o Osmarinho. E hoje foi uma resposta cabal. De realmente o nosso favor. De toda a campanha. Que esta equipa fez. Da primeira fase. Na segunda fase. Tivemos alguns pecados. Com alguns jogadores. Que por algum motivo. Não conseguiram ficar até ao fim. Mas mais uma vez. Esta vitória. É uma patória. A estrutura do futebol. E todos na Liga Sports Zone. Grande Marco. Parabéns por esta. Grande vitória. É loucura total. Toda a gente a gritar. Campeões. 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 É um momento de festa brutal. De festa mais do que merecida. Alguns destes jogadores. Estão aqui há 5 anos. A querer muito esta subida. Venham cá falar comigo. Depois. É uma noite. Que nunca mais vai acabar. Esta da subida. A primeira divisão. Os jogadores. A vibrarem intensamente. Com esta vitória. E quem não veio. Não sabe o que perdeu. Uma total loucura. O que está a acontecer aqui. No pavilhão da Junta de Frequia. De Alcabidesh. Nós vamos levar mais alguns minutos. Esta reportagem. Para depois o José Nobre ficar até ao fim. Rochato. Anda cá. Anda cá. O André que sofreu muito nesta época. André Rochato. Muitos meses lesionado. Muitos meses a sofrer. Mas grande passo final. E mais do que jogo. Deixe-me falar. Eu não sei. Neste momento. Eu não tenho palavras. Para descrever o sentimento. A gente está a partida. Partimos para este jogo. Com um sentimento. Que já não era possível. Mas ainda acreditando. Dematicamente. Mas olha. Estamos na primeira. Agora vem o que vier. Já está. Grande líder. Grande André. Muito bom. Muito bom. João Silva. Andacaba. João Silva. Conta lá. Que sensação. Que coisa doida. Que aconteceu aqui hoje. Não há palavras. Para descrever. Aquilo que. Aquilo que nos aconteceu. Aqui hoje. Lutámos. Jogámos. Brigámos. Desde o primeiro. Desde o primeiro dia. E neste momento. Independentemente. De estar a dizer. O que é que sentimos ou não. Eu queria deixar. Um agradecimento. Muito especial. A todos aqueles. Que nos têm acompanhado. Até hoje. E nomeadamente. Ao ginásio. Que nos acolhe. Todos os dias. Ao Bunga Vila. E a Elsan. Ao Paulo. Do My Guest. Ao Myself. Do Portimão. Nos todos os dias. Entre outros. E outros. E outros. Potecedores. E refriestes. Porque são potecedores. E são pessoas. Que estão connosco. Diariamente. Ainda por cima. Eu que estou. A viver em Portimão. E esta vitória. Também é deles. E daqui do fundo do coração. O meu agradecimento por eles. Muito feliz. Por conseguirmos. Pôr o Portimonense. No sítio. Onde ele já deveria estar. E agora é desfrutado. João. Aqueles 17 segundos. Frente ao Olho Marinho. Não podiam valer mais. Que 29 jogos. Que 29 vitórias. Escreveu-se Justiça no fim. Acho que sim. Nós fomos a equipa. Se calhar no país. Que perdeu menos jogos. Até hoje. Eu acho que era muito injusto. Nós não subirmos divisão. Se bem que. Também. Deixar. E aproveitando. Deixando uma palavra. Da pressa ao Olho Marinho. Que foi a única equipa. Que nos conseguiu ganhar duas vezes. Em casa e fora. E teve mérito. Também. Na forma como nos ganhou. Em Portimão. Mas logicamente. Se nós olharmos para o total. E para a totalidade dos jogos. Tivemos duas derrotas. Durante o campeonato todo. Infelizmente. Eram duas derrotas. Que nós não podíamos ter. No final. Acho que fez justiça para nós. Obviamente. E muito feliz. Pela subida de divisão. João. Finalmente. Palavra. Para o São João. Ficámos ligados a eles. No dia 16 de Março. Ligados para a vida. Unidos. Para a vida. Mas. Eu acredito muito nesta dimensão. Se calhar havia alguém lá em cima também. Chamado Fábio Mendes. Hoje a mexer alguns cordelinhos. Foi incrível. O facto de no último jogo. São João e Portimonense. Terem que lutar juntos. Pelo mesmo objetivo. E é incrível o que aconteceu. Tenho pena. É que aquilo que juntou. Entre aspas. O São João e o Portimonense. Terem sido um motivo. Tão drástico. Como aquilo que aconteceu ao Fábio. E foi um momento. Que nos marcou a mim. Especialmente. Infelizmente. Já perdi muita gente. Na minha vida. Já vi muita gente. Infelizmente. Partir à minha frente. Nomeadamente. A minha mãe. A minha avó. O meu tio. Que foram pessoas. Que estavam muito próximas de mim. Que hoje vi partir. E nunca é fácil para mim. Ver uma pessoa partir. Nomeadamente o Fábio. Em campo. E à nossa frente. E acho que. Aquilo que o São João fez hoje. Que não tinha nada a ganhar com o jogo. A verdade é essa. Mas foram sérios. Foram honestos. E sem dúvida. Que vão ficar ligados ao Portimonense. Para sempre. Grande João. Vai lá. Celebrar. Fá-ci. Pá. Tenho uma má notícia. Ficaste a um golo dos 60. Pá. Fá-ci. Estou a brincar. Conta lá. Que doideira. Que loucura. O que aconteceu. Aqui hoje. Mais do que justo. A vossa subida. 29 vitórias. Teriam que valer a mais que 17 segundos. É verdade. Foi 29. Foi muita. Sofremos muito. Soubemos sofrer. Soubemos também. Dar a volta de resultados. Perdemos. Nesses tantos jogos. Dois jogos. Praticamente para a mesma equipa. Mas nunca desistimos. Tivemos sempre. Com muita garra. Em todos os jogos. E hoje mostrou mais uma vez. Que nunca desistimos até o fim. E. Dar os parabéns para essa equipa. Que. Hoje mostramos. Que o Porto Minoense. Tem espaço na Liga Esportes do Ano. E vai mostrar muito. Dos seus valores. Vai ser um jogo. Dois jogos. Três jogos. Quatro jogos. A ter que ganhar um jogo. A ter que estar no jogo. E com os ouvidos lá longe. É muito complicado. Controlar esses sentimentos. É verdade. É. É o que eu disse ali. Com meus amigos. Amigos. Meus colegas. Há duas semanas atrás. Estávamos com três. Quatro pontos. Atrás do primeiro colocado. E. Soubemos sofrer até o fim. Faltava três jogos. Nesses três jogos. Eles tinham que perder. Ou empatar duas vezes. E. Tivemos uma sorte. Uma estrelinha lá em cima. Que ajudou a gente. Nesses dois últimos jogos. Eles empataram. E nós conseguimos controlar. sempre os resultados. E. Conseguimos. Há sempre. Desejada vitória. E a subida de divisão. Do Porto Imonense. De fato. Só quero dar os parabéns a todos. Finalmente. Fácil. Aqueles dois minutos. Que nunca mais passavam. Quando o jogo acabou. A equipa. Abraçada. À espera. À espera. À espera. O coração quase saltava do corpo. É complicado. Quando estamos ali todos. O nosso jogo já tinha acabado. Temos que estar à espera dos outros. Para saber. Faltava ali um minuto. Trinta segundos. Quinze segundos. O nosso jogo já tinha acabado. Mas continuamos a sofrer até o fim. Mas valeu a pena. A loucura fácil. Vai lá celebrar. Esta maravilhosa sensação. E eu Zé Nobre. Desculpa lá. Ter-te tomado. Esta hora toda. Ainda por cima. Com um jogo tão louco desse lado. Mas era impossível. Mas era impossível. Não ficar aqui em direto. A captar este momento absolutamente histórico. Álvaro FM diz sim a este projeto há cinco anos. Sabe Deus com que paixão. Com que amor que o fazemos. Com que dedicação que o fazemos. Esta equipa e nós com eles. Sofremos muito com retas finais dramáticas em várias épocas em que a equipa não sobe por meia dúzia de segundos. Voltámos a sofrer com o Zé Nobre a narrar esses 17 segundos fatídicos que viraram um jogo de 4 a 3 para 4 a 5. Parecia que tudo estava acabado. Mas nós acreditámos até ao fim. E eu levantei-me de uma cama também com muito sofrimento para vir fazer estes dois jogos. Porque algo me dizia que valia a pena sofrer por acompanhar estes jogadores e esta estrutura. E quando ninguém mais acreditava nós continuámos a acreditar. Nós continuámos juntos. O Miguel Neves, o João Santos, o José Nobre, o Nelson Soares e eu. Continuámos a virar-nos do avesso para não deixar de fazer tudo para acompanhar esta equipa. Porque nós só caímos no fim. Nós só deixamos de acreditar no último segundo. Nós acreditamos até ao fim. Para que quero ouvir-me, meiro, meiro, agora eu te lembro, eu te lembro. Eu te lembro, 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 eu te lembro. Obrigado.